E aí, meu povo! Tudo bem, tudo jóia, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Carlos César Iga, de Goiânia, Goiás, e aqui nós compartilhamos o nosso amor pela história. Vamos ver o que aconteceu hoje na história? Hoje, dia 28 de janeiro, o mês já está acabando, o primeiro mês do ano já está indo embora. Vamos lá! No dia 28 de janeiro de 1808, aconteceu a abertura dos portos brasileiros para as nações amigas. Até então, o Brasil seguia o pacto colonial, ou seja, desde 1500, desde quando os portugueses aqui chegaram, que o Brasil só poderia comercializar simplesmente com a sua metrópole, ou seja, apenas com Portugal. Com a vinda da família real para o Brasil em 1808, a família real que veio para cá não a passeio, mas sim fugindo das tropas napoleônicas que estavam invadindo o reino português, a vinda da família real provocou essa abertura dos portos. E isso fez com que o Brasil estreitasse as suas relações comerciais com a Inglaterra. Então, muitos produtos importados, muitos produtos ingleses começaram a entrar no nosso país. Então, o Brasil começava a mudar de cara, tanto politicamente, por conta da presença da família real no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, que era a capital federal na época, e também nas questões econômicas. O Brasil já poderia comercializar com outros países, em especial a Inglaterra, sem depender de Portugal. A vinda da família real, a abertura dos portos e outras ações e outras medidas que foram sendo tomadas ao longo dos anos, vão desembocar no dia 7 de setembro de 1822 na nossa independência. Próximo 28 de janeiro foi o de 1942, quando o Brasil rompeu relações diplomáticas com os países do eixo. Em 1942, a Segunda Guerra Mundial já estava em andamento, e os países do eixo, que era a Argentina, que era a Alemanha, Itália e Japão, o Brasil vai romper relações diplomáticas com esses países. Nesse 28 de janeiro de 1942, no Rio de Janeiro, estava acontecendo uma conferência de ministros das relações exteriores de vários países da América. E eles decidiram, nessa conferência, romper as relações diplomáticas com os países do eixo, apoiando, é claro, os países aliados, que eram os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França, a União Soviética, que estavam lutando contra as tropas do eixo na Segunda Guerra Mundial. Essa atitude do Brasil vai provocar uma retaliação, principalmente da Alemanha. Submarinos alemães vão afundar vários navios brasileiros, que estavam se deslocando, principalmente, no mar Mediterrâneo. E essa atitude da Alemanha de afundar navios brasileiros, que vai provocar a morte de cidadãos brasileiros, vai provocar uma grande reação. Muitas pessoas vão às ruas, exigindo que o governo federal tomasse medidas mais drásticas, mais concretas, contra a Alemanha. Tanto é que, pouco tempo depois, Getúlio Vargas vai declarar guerra à Alemanha e aos países do eixo, em consequência. No ano seguinte, 1943, no dia 28 de janeiro, nós temos a Conferência de Potengi, em Natal, Rio Grande do Norte. Foi nessa conferência que o presidente do Brasil, Getúlio Vargas, se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt queria muito estabelecer relações com o Brasil e ele estava muito interessado na base aérea de Natal, que fica ali no litoral brasileiro, em Rio Grande do Norte. Aquela base aérea foi muito importante, estrategicamente falando. Os aviões saídos dos Estados Unidos faziam uma escala em Natal, Rio Grande do Norte, e dali seguiam viagem até o norte da África, regiões ali próximas da Ásia, para fazer o contra-ataque às tropas nazifascistas. E foi muito importante essa base de servir de apoio aos aliados, porque esse contra-ataque ajudou e muito a derrotar o exército nazifascista. Num primeiro momento, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, em 1939, Getúlio Vargas preferiu a neutralidade. Getúlio Vargas, o Brasil naquela época, tinha relações comerciais tanto com o país do eixo, como nós falamos anteriormente, Alemanha, Itália e Japão, como também com países aliados, Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética, França. Então, num primeiro momento, Getúlio Vargas ficou neutro. Não ia nem de cá, nem de lá. Apesar de alguns integrantes do seu governo demonstrarem certo apreço pelo nazifascismo, Vargas preferiu a neutralidade. Porém, com o agravar dos acontecimentos, principalmente na década de 40, e o Brasil, sendo o alvo de ataques vindos de países do eixo, não teve outra alternativa a Getúlio Vargas do que declarar guerra aos países do eixo. Essa conferência de Potengi também vai estabelecer alguns fundamentos para a formação da FEB, a Força Expedicionária Brasileira, que eram os militares que vão sair do Brasil e vão lutar contra o nazifascismo, principalmente na Itália. Lembrando que os nossos gloriosos pracinhas da FEB, que nós sempre devemos reverência, homenagens, eles derrotaram as tropas nazifascistas em Monte Castelo e em vários outros lugares da Itália. Inclusive, até hoje, lá na Itália, os pracinhas brasileiros são reverenciados. Os pracinhas brasileiros são homenageados, canta-se o hino nacional, o hino do Expedicionário, então até hoje, lá na Itália, os nossos valorosos brasileiros que lutaram e muitos que perderam as suas vidas, são homenageados. Certinho? Espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, compartilhe, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço, fique com Deus! Todo dia, para nós! Tchau!